É, eu quero vender drogas. Você quer fazer a vida ganhando podcast, eu quero fazer a vida vendendo drogas. Peraí. Não é porque eu quero vender drogas que eu vou deixar. Vou ficar mais rico, você está entendendo? Então, há situações que o Estado tem que intervir para o bem coletivo. Aí a gente volta na questão do religioso ou do não religioso que quer governar apenas para um setor. Mas você concorda que o religioso tem muito mais tendência a nem debater esse tipo de coisa e só vetar do que o cara que não é tão religioso assim. Hoje, no contexto em que nós vivemos, a resposta... Eu tenho minha posição. Eu posso estar enganado. Afinal de contas, eu sou um idiota. Mas assim, é uma questão de... São debates que nem são debates. Eles só são vetos. Eu concordo que inclusive na sociedade brasileira tem problemas muito mais urgentes para debater do que, porra, liberação de arma. A gente nem resolveu o saneamento básico. Então a gente tem coisa muito mais... Gente com fome pra caralho aí. Vamos colocar liberação de arma, liberação de droga. Liberação de droga. Porque muita gente que critica a liberação de arma quer liberar maconha. Então, quer dizer, é outro setor extremista também. Agora o... Eu, inclusive, sou a favor dos dois. Mas eu não acho que... Eu não acho que... Assim, era um tópico pra gente votar com urgência agora, inclusive. Eu acho que tem muita coisa pra gente resolver antes. O meu ponto é... Eu não tenho... A sua pergunta foi se o religioso não tem mais a tendência. A história, no contexto em que a gente está vivendo, parece que sim. Porque nós vivemos uma situação... Eu acabei de assistir o filme do Elvis. Ah. Agora. É bom? Não vi ainda. Eu gostei. Muito bom. Eu fiz até um vídeo sobre isso no YouTube. Coloquei lá. Depois você assiste meu vídeo lá. Dá uma moralzinha. Tá. Mas o... Eu gostei do filme. Mas conhecendo um pouco a vida do Elvis, é... Tem muita licença poética ali. Eu não vou dar spoiler aqui. Mas tem coisas do Elvis que não entraram no filme. Ele morre no final. Ele morre no final. Vou avisar logo. Ele morre no final. Elvis não morreu. Elvis não morreu. E a Terra não é redonda. Tá. Bom, basicamente ele está dizendo que o Elvis cheirou muito mais pó do que ele cheirou no filme. Exatamente. Mas então o que acontece? Então teve muita licença poética. Mas o ator foi tremendo. Tem um vídeo que tem o Elvis cantando de verdade e ele parece nada sincronizado, cara. O cara... Olha, eu não sou crítico de cinema. Como você falou que... Mas eu acho que esse cara merece o Oscar. Porque você vê depois na internet o Elvis fazendo o show dele e o cara do lado fazendo... Mas, cara, é nada sincrônico, sabe? Então não é qualquer um que faz a interpretação daquela. Mas voltando à questão, tem um detalhe do filme do Elvis que me chamou a atenção. Sempre colocarem os jovens que querem desafiar o sistema como os mais inteligentes, mais espertos, e os religiosos como sendo os ridículos, os racistas, os quadradão e tudo mais. E isso não é verdade. Eu sou religioso, sou conservador e não sou quadradão, senão eu não estaria aqui. Você está entendendo? Então existe esse estereótipo hoje, essa propaganda do crente ridículo que não tem doutorado, que só fica falando besteira, que não sabe o que fala. Eu trabalho com método científico, eu participo de Banca da USP, eu acabei de participar de um mergulho arqueológico agora para ver uma questão bíblica lá. Eu fui no Oriente Médio. Quer dizer, eu não estou brincando com a minha fé. E como eu, tem muitos aí. Mas eu já notei que às vezes a minoria barulhenta faz pensar o que você acreditar. E aí eu termino a minha resposta que a minha batatinha está esfriando, dizendo o seguinte, é muito perigoso o problema da propaganda. Está certo? Quando a gente fala da propaganda, essa ideia de que o ateu, o não religioso, é mais light, mentira. a prova maior é que morreu muito mais gente na mão do comunismo chinês, está certo? Do comunismo soviético do que da inquisição espanhola. Os dois estão errados. Tanto é errado matar em nome do Estado quanto matar em nome de Deus. Os dois casos estão errados. Mas se for para jogar com números, você está entendendo? Pergunta o pessoal de Cuba se eles estão felizes. Lá é só cara radical. Vai na Europa, na Rússia lá, o cara é radical. Lá na China, radical. Então, os que não são religiosos também gostam de enfiar a água abaixo? Gostam, gostam, com certeza. Então, para mim, a questão não é se o camarada é religioso ou se ele não é religioso. É que tipo de ser humano ele é. Concordo. Dependendo do tipo de religioso que você é, você vai ser um ateu gente boa ou um ateu endemoniado. Sim.